Tarsis Tarsis Enquanto o astro rei não volta As luzes da cidade dão um charme especial Enquanto o astro rei não vem A sensação que a madrugada nos torna imortal Enquanto o astro rei não volta As luzes da cidade dão um charme especial Enquanto o astro rei não vem A sensação que a madrugada nos torna imortal Enquanto o astro rei não volta Vou amando a boemia Vou vivendo a magia até o sol nascer Enquanto o astro rei não volta Tô sonhando com um novo dia Felicidade que vem alvorecer Vivemos como sonetos dissonantes O charme de tornar os sorrisos importantes Problemas que pareciam pequenos se tornam gigantes Botei a cara, tapa amor e nada vai ser como antes Nesse trânsito de energia entre o céu e o inferno O clima da cidade é quente E a saudade do que parecia ser eterno Eu tô voltando pra casa Sunshine obrigado pelo par de asas Enquanto o astro rei não volta As luzes da cidade dão um charme especial Enquanto o astro rei não vem A sensação que a madrugada nos torna imortal Enquanto o astro rei não volta As luzes da cidade dão um charme especial Enquanto o astro rei não vem A sensação que a madrugada nos torna imortal Desculpa mas eu tô chegando Você sabia a lua me chamou E esses flash enganam tanto Talvez foi isso que nos afastou Mas ponho minha vida toda nesse lance de ser cantor Eu sou exemplo pra molecada Nessas idas e vindas a minha amante a madrugada Mas não vou ser novidade eternamente Como o sol volto a aquecer as almas carentes Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Enquanto o astro rei não volta As luzes da cidade dão um charme especial Enquanto o astro rei não vem A sensação que a madrugada nos torna imortal Enquanto o astro rei não volta As luzes da cidade dão um charme especial Enquanto o astro rei não vem A sensação que a madrugada nos torna imortal Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã